Meus irmãos, músico, organista, eu hoje de manhã, eu amanheci tão bem, mas eu fiquei tão triste, tão triste, pelo zap que eu recebi, irmãos, assinando, com uma assinatura que não existe, assinando com três assinaturas lá, que eu já fui atrás, já são tudo fake, entendeu? Levantando a vida de um servo de Deus. Irmãos, isso aborreceu eu demais, demais. Eu vou pergunto, quem vai vencer? Isso é ato de um servo de Deus? Nós estamos colocando no lugar de juiz, nós não somos juízes, nós não somos juízes. Entregue na mão de Deus, põe o joelho no chão e Deus tomará providência por nós. Este é o nosso intuito. Pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões por Má Oliver e Michael Oliveira. Essas daqui são as falas do encarregado regional de Cabriúva, Marcão. Marcão, todos conhecem o Marcão, dispensa comentários. Ele fez um vídeo aí e ele, a público, ele explicou que começaram a chegar para ele algumas informações de que foi feito aí, como se fosse um relatório, um levantamento da vida do ancião que atendeu ali na congregação do Brás. E também ele coloca que foi colocado umas assinaturas falsas, mentirosas, e logo em seguida ele fala para vencer na paz e entregar nas mãos de Deus. O que você acha disso, desse início de discurso? Lembrando, pessoal, que esse vídeo aqui são quatro partes e nós vamos colocar as quatro partes. Essa daqui é a primeira. O que você acha desse primeiro discurso, Marcela? É, é um discurso de... parece de alguém que foi encurralado, que foi amendrontado a fazer um vídeo em defesa do ministério. Porque é um Marcão totalmente diferente do Marcão que eu mostrei no vídeo anterior, aonde ele pedia, sim, para que os músicos não fizessem o manifesto no dia 28, mas com um pouco mais de empoderamento. Neste vídeo, ele tá com um pouco mais de medo, mais retraído. Ele até fala ali que ele acordou bem, mas ficou triste logo em seguida por saber desse documento que levantava a vida do irmão. Primeiramente, devemos entender que os anciões da CCB são pessoas públicas, porque são pessoas que se expõem ali publicamente em cultos com mais de 100 pessoas. Então ele é uma pessoa pública. E sim, é normal que as pessoas busquem informação. E devem, porque a gente não deve acreditar em qualquer um engravatado, que se diz ser crente, ser servo de Deus, e que venha e se apresente para nós como alguma autoridade. Embora os irmãos do Brás sejam pessoas, muitos anos, conhecidas da Irmandade, mas isso não quer dizer que a gente deve confiar totalmente de olhos fechados. E é normal qualquer pessoa buscar informação sobre outra hoje em dia, né? A própria CCB, ela faz isso, né? Quando ela vai abrir os seus processos contra os críticos. E ela também está certa. Ela tem que buscar informação, mas isso não pode ser uma coisa restrita somente a eles. Todos têm esse mesmo direito. Verdade. Agora seria interessante que os idealizadores desse movimento que está se organizando para que haja uma manifestação na frente da congregação do Brás, que essas pessoas também possam se manifestar na questão que o Marcão colocou, que ele encontrou assinaturas supostamente falsas nesse documento. E isso seria supostamente leviando a parte do Marcão se fosse comprovado uma mentira. É. Eu acredito que não existam assinaturas falsas. A não ser que seja o nome de alguém que já morreu. Você pegar e escrever lá, colocar um nome e sobrenome, e você buscar e descobrir que aquela pessoa já é uma pessoa falecida. Aí seria uma assinatura falsificada. Fora isso, quem assinou aquele documento pode não ser pessoas ao julgo do nosso irmão Marcos, pessoas importantes. E por isso ele tomou como assinaturas fakes. E outra. Ainda que houvesse essa assinatura fake, um nome fake ali, assinando esse documento, isso seria normal, pois todo mundo que é da CCB tem um grande medo na sua vida, que é perder a liberdade dentro da igreja, né? Então uma pessoa não iria se expor totalmente, sabendo que isso pode trazer pra ela sanções, como o próprio Davi Travizan ali colocou, né? E ela vinha perder a sua liberdade apenas porque estava buscando justiça, estava buscando um tratamento justo para com os músicos. Exatamente. Vamos continuar. Irmãos, eu vou falar pra vocês, meus músicos do coração, que eu amo, de coração mesmo, eu amo vocês, de coração. Eu sei que muitos músicos estão defendendo eu e eu estou aqui dando a minha cara tapa pra defender vocês. Eu estou do lado de vocês defendendo vocês. Mas a paz e o amor, entendeu? No diálogo, na conversa, eu estou conversando com todo mundo, com quem vocês imaginam e quem não imaginam. Eu estou lutando 24 horas, estou ligado 24 horas pra defender vocês, só porque vocês moram no meu coração. Entendeu? Então nós vamos vencer, nós vamos vencer essa batalha no nome do Senhor Jesus. Entendeu? Nós vamos lutando, nós estamos lutando, nós vamos vencer. Mas agora, ato do dia 28, eu sei que já diminuiu bastante, mas não pode acontecer, principalmente pra falar mal da vida dos outros. Vamos lá. Então, o Marcão, ele coloca aqui, o ato do dia 28, ele já está diminuindo bastante, então o que ele quer é que cancele o ato do dia 28. Ele coloca aqui como se os músicos, eles tivessem o pensamento de ir lá fazer baderna na frente da congregação, vandalismo, certo? Ele coloca mais ou menos dessa forma, quando ele fala pras pessoas que é pra vencer na paz, e não falar mal da vida dos outros, que no caso seria dos anciães, ele quer deixar muito claro ali, segundo o meu entendimento, que os músicos, o pensamento desses músicos é ter uma atitude de vandalismo na frente da congregação cristã no braço. É verdade, pessoal. Ele coloca, ele desenha essa manifestação de uma forma como se as pessoas fossem lá, igual o movimento MST, movimento da CUT, né? Como se fosse aqueles protestos que a gente está acostumado a ver aí na política, né? Mas eu acredito que não era dessa forma com que os músicos estavam organizando de fazer esse manifesto, mas sim de chegar em grande massa ali no braço, pra que os irmãos vejam com os olhos que a grande maioria discorda da opinião deles, né? O irmão Marcos, ele fala aqui que ele está em conversa com muitas, ele até pensou, sabe, pessoal? Eu vou ser muito respeitosa com o irmão Marcos, mas eu preciso pontuar isso. Ele pensou, ele parou e deu uma pensadinha de um segundo ali e ele falou, estou conversando com muitas pessoas. Quem seriam essas pessoas? Ele não deixa claro isso. Por que que ele não faz um vídeo ao lado do Davi Trevisan e fala, irmãos, estou aqui com o Davi Trevisan, nós vamos conversar, vamos dialogar, estamos buscando uma solução que seja boa pra ambas as partes. Aí sim, a gente teria um pouco mais de confiança, mas uma pessoa que fala assim, ah, eu estou fazendo isso porque vocês moram no meu coração. Isso é demagogia e hipocrisia. Politicagem. Me perdoa, irmão. Isso é hipocrisia por quê? Você não conhece todos os músicos, você não conhece todas as organistas da CCB inteira. Você conhece uma grande parte, principalmente da sua região, mas você não conhece de todas as regiões, você não conhece de todos os estados. Então você não pode dizer que todos moram no seu coração. E é óbvio que você também vai fazer as coisas de forma pacífica, até pra que você não venha ser vítima dessas sanções que o próprio Davi Trevisan falou, que os encarregados sofreriam se ficassem apoiando esse movimento dos músicos, dos organistas, de ficarem se reunindo pra tocatas e ensaios fora da congregação. Exatamente. Eu vou só colocar só um pouquinho mais pra trás aqui pra vocês ouvirem o próprio Marcão, ele enfatizando essa questão de não se ter a manifestação, ou seja, é um direito do público. O público, aqueles músicos ali, eles sofreram pra estar ali. Eles estudaram, compraram instrumentos, choraram, pedindo dom também, enfim. Eles desde criança estão ali tocando e eles, por exemplo, eles acharam por bem, de vez em quando, como eles não podem ir no parque, no cinema, eles não têm alguma... eles têm uma vida restrita conforme a doutrina da congregação, então o lazer deles é ir na igreja ou ir nessas tocatas, certo? E eles sofreram pra ter essa questão de ser músico. E agora, eles estão sofrendo essa penalização do ancião falar que não se pode se agrupar, não se pode se ajuntar nos locais pra louvar. Por quê? Porque a questão ali é, primeiro, referente ao hino da congregação que tá sendo tocado, porque o hino da congregação tem direitos autorais, só que o hino da congregação tem direitos autorais se, porventura, for utilizado pra fins lucrativos. E, nesse caso, não tá sendo utilizado pra fins lucrativos. E o que me chama a atenção é que o Marcão não se manifesta, por exemplo, com vários irmãos. Tem um que chama Samuel, eu não lembro o sobrenome dele, que ele é muito conhecido na CCB, ele grava vários CDs de hinos, em vários lugares que você chega, tem vários hinos dele, ele tocando instrumentos de várias formas, até floreados, bem floreados, né? E que ele vende, ele ganha dinheiro com a CCB, com os hinos da CCB. E ninguém nunca barrou ele. Ninguém nunca proibiu de ser vendido os CDs deles na frente do Brás e nem na frente das igrejas aí mais conhecidas, né? Como Jandira, como a central aqui de Santo Amaro e tantos lugares. Então, a gente vê que são dois pesos e duas medidas. E o porquê? Exatamente. Vamos lá. Gente, não se esqueça, o ancião do Brás, ele falou, não tá contente aqui? Vai procurar seu manequim em outro lugar. Aqui, Deus pode até perdoar, mas nós aqui não. Não se esqueça, não existe amor. Existe amor ao cargo. Existe amor ao ministério. Mas amor às pessoas não existe. Vamos continuar. Entendeu? Nós vamos lutando, nós estamos lutando, nós vamos vencer. Mas agora, ato do dia 28, eu sei que já diminuiu bastante, mas não pode acontecer, principalmente para falar mal da vida dos outros. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos, nós vamos tocar sim, nós vamos tocar violão, se Deus quiser. Nós vamos se reunir, tudo dentro do amor, dentro da decência, dentro da horde. Nós vamos, nós vamos louvar o nosso Deus, no tempo e fora de tempo. Nós temos liberdade para isso. E eu garanto, eu estou filmando, porque eu não mando audiozinho, não. Eu coloco a minha cara para defender vocês. E eu já garanto para vocês. Tá certo? Então, se ele quisesse defender, ele falaria para as pessoas, para os músicos, para fazer, por exemplo, uma ação conjunta, se juntarem e moverem uma ação conjunta perante a lei, para fazer com que aquele ancião se retrate em público. Porque, segundo o meu entendimento, aquele ancião ali, ele cometeu uma infração ali, supostamente uma infração. Por quê? Porque dentro da congregação, ele pode mandar e desmandar. Mas fora da congregação, de jeito algum, ele não pode mandar na sua vida. Entende? Então, ele poderia, esse encarregado de orquestra, ele poderia incentivar as pessoas a buscar os seus direitos. Mas não, ele fala para você entregar nas mãos de Deus. É aquela famosa receita, né? Ah, ora, entrega na mão de Deus. Exatamente. Isso é, fique calado, finja que nada está acontecendo e continue sua vida. Ele fala que vão continuar tocando violão, vão continuar tocando seus instrumentos, dentro da ordem, da decência, daquilo que manda. Quer dizer, que manda o quê? Que manda o ministério, né? Porque são eles que determinam para você se você pode ou não pode usar uma barba, se você pode ou não pode tocar fora ou dentro da igreja. É eles que determinam o que você pode ou não pode fazer para agradar a Deus. Então, a gente vê que é um Marcos totalmente diferente do outro vídeo. É um Marcos menos empoderado, um pouco mais medroso, né? Um pouco mais acovardado ali nas suas palavras. O que me parece foi que o ministério pegou ele como linha de frente, para ele falar com os músicos e esfriar esse movimento, porque ficaria muito feio para o Brás chegar uma multidão de músicos ali na igreja, em forma de protesto, né? Não com bagunça, porque eu acredito que os irmãos não fariam isso, mas eles saberem o intuito que aqueles irmãos estão lá. Entendeu? Porque uma coisa é eles virem em um culto online e falar o que eles acham, porque quando eles estão dentro da igreja, atrás do púbito, eles estão cobertos por uma lei eclesiástica. Mas quando acabou o culto, acabou o serviço de culto ali, eles passam a ser pessoas normais assim como você. E aí fica mais difícil encarar olho no olho aquelas pessoas que passaram a sua vida estudando, que se abdicaram de tantas coisas para estudar, para passar nos exames, deixaram de comprar. Eu já vi irmão que deixou de comprar um carro para ter um pouco mais de conforto ele e a família, para ele poder comprar o instrumento musical para ele servir a Deus, porque na cabeça dele foi vendido o quê? Você vai estar aplicando na obra de Deus, você vai estar fazendo isso para servir a Deus. Então ele abriu mão de um conforto para ele e a família para servir a Deus. E hoje está sendo colocado aí um limite, um cabresto neles, né? Sem dizer que um tempo atrás muitos irmãos foram proibidos, foram proibidos de tocar o seu instrumento ao qual eles sentiram desde o começo que eles deveriam tocar aquele instrumento. foram proibidos, tiveram que trocar de instrumentos para se adequar ali ao que a CCB queria, né? E muitos irmãos tiveram que desfazer de instrumentos caros, comprar um novo instrumento, se atualizar ali no conhecimento, porque de um instrumento para o outro às vezes muda um pouco, né? Então, esses irmãos fizeram tudo isso para hoje, alguém chegar e falar assim, você não vai tocar fora da igreja, você só vai tocar aqui dentro. Mas devemos lembrar que o trabalho dentro da congregação, ele é voluntário, então ele não pode ser imposto. Olha, você não pode faltar em nenhum culto, você não pode faltar nos ensaios, você não pode tocar fora da igreja. Isso não pode acontecer, porque é um trabalho voluntário. Exatamente. Pessoal, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, deixa o seu like, ative o sininho das notificações, tá ok? E se vocês souberem, pessoal, de alguma coisa sobre essa manifestação, se vai ter, se não vai ter, compartilha conosco aqui nos comentários. Entendeu? Para a gente ter uma opinião, uma informação unânime das coisas. Exatamente. Então, um beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.